sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal pessoal nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma ferramenta muito importante uma ferramenta que há muito tempo eu senti o desejo de comprar ela nunca tinha dado certo e dessa vez galera deu certo ainda não usei nunca usei ela mas eu tenho certeza que a gente vai usar ela mais na frente uma ferramenta muito importante para quem trabalha com selanato comprei ela no mercadoria e deu trabalho chegaram por mais de um mês mas chegou graças a Deus vou fazer aqui um box bem rapidinho aqui para vocês para vocês verem aqui como foi que ela chegou um adaptador e é um kit porcelanato e aqui é o adaptador que segura coloca ele na esmerizadeira ou na parafugadeira tô gravando aqui sozinho mas dá para mostrar aqui é o adaptador que coloca na esmerizadeira ou furadeira e aqui são as três lixas as três lixas a lixa 100 a 200 e a 400 são ferramentas muito fundamentais para quem trabalha com porcelanato nós que trabalhamos com o piso e nós precisamos ter esse tipo de ferramenta ainda não usei ela nunca usei não pessoal mas eu vou usar já vi alguns amigos meus aí usando e vi que o processo é bem fica bem bacana no final do processo colou aqui já era e aqui atrás ela já vem uma pocazinha você faz só enroscar lá na esmerizadeira ou furadeira para usar na furadeira ela vem com esse pino esse pinozinho aqui adapta ele aqui ó e aqui você usa na furadeira há muito tempo eu tinha vontade de comprar ele com as ferramentas pessoal mas não tinha dado certo e dessa vez deu certo graças a Deus o Mercado Livre vai deixar na minha porta eu estou fazendo esse vídeo aqui exclusivo para vocês para mostrar e aí já já vamos estar mostrando mais ferramentas para vocês tem muita ferramenta para ser para mostrar para vocês aqui ó aqui o pinozinho de usar no na furadeira e aqui as três lixas 400 200 200 200 e a lixa 100 estou usando esse fone de ouvido já sabe que o o fone do meu celular é muito baixo a minha voz já é baixa e fica o vídeo baixo e agora eu vou mostrar o copo tônico olha só o copo tônico pessoal quem estiver gostando desse vídeo deixa o like se inscreve no nosso canal vai ajudar a crescer dá aquela força e deixa o like pessoal esse aqui é o copo tônico o copo tônico ele é 4,2 polegadas ele é 4 polegadas Esse rapaz aqui também é só chegar com ele e adaptar na esmerilhadeira, aqui tem uma poca e essa poca é só encaixada lá na esmerilhadeira e pronto, pronto para ser usado. Esse rapaz aqui, ele é utilizado depois que você faz o corte, aquele corte em 45 graus, aqui ó, você fez o corte em 45 graus com a marquita, você cortou aqui e deixou um milímetro aqui antes do esmalte, certo? Deixou um milímetro aqui antes do esmalte, aí depois ele vem para fazer aquele desbatezinho, isso na velocidade baixa, na esmerilhadeira, certo pessoal? Eu sei que tem uma coisa que eu já sabe, mas estou fazendo esse vídeo aqui, vou mostrar um pouco aqui, você que vai ajudar alguém mais na frente. Aí o que aquilo faz? Quando é cortado assim, deixa um milímetro de 45 graus, ele vai dar aquele desbate para ficar 100%, olha 100%, e quando você cortar uma na outra, ela fica 100% encaixada, não do jeito que a gente está vendo aqui ó, aqui não está nada encaixada aqui, aí o que que acontece? A junta fica bem em cima da outra aqui ó, as duas cortadas em 45 graus, vou fazer aqui essa união, aqui estou só dando um exemplo aqui, que é o jeito bruxo que está, quando você é cortado aqui, corta do outro lado também, ela fica bem juntinha, deixa sempre um espaçozinho aqui, não muito junto, e aí então pessoal, depois que é feito aquele corte em 45 graus e as peças são unidas, que vem, vem, vem ser rejuntada com a massa plástica, é nesse momento que vem o, a lixa brilho d'água, é nesse momento aí que a lixa brilho d'água entra, para fazer o seu trabalho, para deixar no 100% aqui, o espaço, da união dos pocalanatos, com a massa plástica né, e aí é nesse momento que ela entra fazendo o seu trabalho aqui, deixando 100%, eu sei que, ainda não usei não, estou ansioso para usar ela, não vejo a hora de usar, comprei essas peças porque a gente estava fazendo um trabalho e precisou dela, mas eu consegui desenrolar com outras ferramentas, adaptadorzinho, mostrando aqui para vocês, as três lixazinhas, e o copo cônico, copo de desbaixo, ok pessoal? Então pessoal, esse vídeo aqui, foi só para mostrar para vocês, as minhas ferramentas de chegada, estou louco para usar, agradecer aqui a Deus, por essa conquista, isso aqui é uma conquista que eu nunca imaginei de conquistar, comprar uma peça dessa, nunca imaginava nem usar, e hoje estou comprando para mim mesmo usar, tenho certeza que vai ser benção, vai ser benção, vou usar muitas dessas, eu tenho certeza, e é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não ficou do jeito que eu esperava, mas aí estou mostrando uma conquista, eu sei que as coisas é difícil, mas eu consegui comprar com muito sacrifício, e para usar no dia a dia, os trabalhos, e agradecer a Deus mais uma vez, e espero que algumas coisas que foi explicado aqui nesse vídeo, ajude alguns de vocês aí, assim como algumas explicações de outras pessoas em outros vídeos aí, já me ensinou alguma coisa, espero que alguma coisa que tenha, é, sido válido para alguém também, certo, estamos aqui para aprender as coisas uns com os outros, ninguém é mais do que ninguém, estamos aqui para aprender, e o que a gente puder passar para vocês aí, nós vamos estar aqui, tudo, é isso, qualquer macete aí que a gente tiver no dia a dia, vamos estar passando, e vocês fiquem ligados no nosso canal, obrigado a todos aí que se inscreveram no nosso canal, que assistem, que ficaram até o final desse vídeo, um abraço para vocês, e os que estão chegando agora, que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixa aquele like lá no final, e é isso aí pessoal, muito obrigado a todos, isso aqui é mais uma conquista, agradecer a Deus por essa conquista, valeu pessoal, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu!